Sejam bem-vindos. Mais uma vez o ministro da economia, senhor Paulo Guedes, tenta ressuscitar a CPMF. Isso já está ficando chato, a contribuição provisória que quase fica permanente sobre as movimentações financeiras. Paulo Guedes, abro aspas, enquanto não houver solução melhor, prefiro esse imposto de merda. Fecho aspas, foi o que falou o ministro Paulo Guedes. Concordo plenamente com o ministro Paulo Guedes. É um imposto de merda. O ministro da economia, senhor Paulo Guedes, afirmou que tentará mais uma vez criar o imposto sobre transações para desonerar a folha de pagamento. De acordo com ele, como falamos, abro aspas, enquanto não houver solução melhor, prefiro este imposto de merda. Fecho aspas. Foi o que declarou o senhor ministro da economia, Paulo Guedes. Abro aspas para o ministro. Estamos subsidiando o capital e taxando o trabalho. É inaceitável. Então, enquanto as pessoas não vierem com uma solução melhor, eu prefiro a segunda melhor, que é este imposto de merda. Fecho aspas. Declarou Guedes na última sexta-feira, 16, durante live em inglês promovida pela XP Investimentos. O interessante agora na fala do ministro é que ele quer ou espera que o povo venha com soluções. Não é o ministério dele quem tem que procurar as soluções. Ele não era o posto Ipiranga, sabia tudo. Como é agora que espera que o povo venha com soluções? Então, tira-se Paulo Guedes de ministro da economia e coloca-se o povo como ministro da economia deste país. Este cidadão, às vezes, abre a boca e faz vergonha e é ministro da economia deste país. Não é o povo que tem que dar solução. O povo pode opinar, pode dar diretrizes, mostrar mais ou menos o caminho. Mas a solução tem que vir do senhor ministro, não do povo. Esperar que o povo dê, não é função do povo. O povo pode ajudar, até direcionar, mostrar o que está acontecendo. Agora esperar soluções do próprio povo e ficar aguardando, dizer não. Já que o povo não deu nenhuma solução, eu vou ficar com este imposto de merda. Realmente, eu não esperava concordar com o ministro Paulo Guedes. Concordo, ministro, com o senhor, em gênero, número e grau. Este imposto é uma merda. Esta é a verdade. Já que o senhor falou, o novo tributo, segundo o ministro, não deve ser comparado à antiga CPMF. Dá vontade de rir um negócio desse, rapaz. Poucas vezes, este cidadão ficou engraçado, como agora. O novo tributo, segundo o ministro, não deve ser comparado à antiga CPMF, cobrada sobre transações financeiras para cobrir gastos na saúde, que foi extinta em 2007. A realidade é que dá vontade de rir. Sinceramente, dá vontade de rir. Sinceramente, desculpem, mas dá vontade de rir. Cidadão dizer que é um novo imposto. Um novo imposto já não é, porque a CPMF foi extinta em 2017, que nada se parece com a antiga CPMF. Sinceramente, ministro, com todo respeito, o senhor endoidou. Só pode estar doido esse cidadão, porque, e a Nossa Senhora, esse cidadão estava onde? Ainda bem que ele estava falando isto em inglês. Alguém traduziu isto realmente para o português correto? Eu duvido muito que esta tradução tenha sido correta. Esta é a verdade. Desculpem, pois está rindo, porque realmente é risível. A CPMF, ministro, já existe. Isto acabou-se. Esta CPMF foi criada para ajudar na saúde do país. Nunca chegou lá um centavo. E em 2017 foi extinta. E agora o ministro disse que é um novo imposto. Desculpem, mais uma vez, porque tem que rir. Desculpem, eu consegui estragar com o vídeo. Realmente é risível. Não dá nem para mais continuar a lendo. Realmente é engraçado o cidadão abrir a boca, primeiro para dizer que é um novo imposto, a CPMF. Não tem nada a ver com a antiga. Ele pensa que nós somos indigentes mentais. Só pode ser isso. Ainda bem que neste domingo aqui em Caruaru, no Pernambuco, está um sol maravilhoso e dá vontade de rir. Esta é a verdade. Me desculpem, mais uma vez, mas eu não estou conseguindo me aguentar. O cidadão dizer que é um novo imposto. Onde ele, na cabeça desse cidadão, é um novo imposto? Ministro, se este vídeo chegar até o senhor, me desculpe. Mas, por nossa senhora, este imposto já existe desde que o satanás era menino. Então, não me venha dizer que é um novo imposto. Desculpe, pessoal, não dá para me conter, não. Então, aí está. Ministro, em inglês, provavelmente não foi feita uma tradução correta. O ministro falou que seria um novo imposto, a CPMF. Eu vou deixar, desculpe mais uma vez, eu vou deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje é domingo, 18 de outubro de 2020. Muito obrigado a todos. Doidou de vez. Ah, meu Deus do céu. Desculpe, ministro. Novo imposto. Não. Está doido, hein? Doidou de vez, esse cara. Pode ser. Minha nossa senhora. Onde é que esse cara estava? Estava em cripto na lua. Nessa época que havia a CPMF no país. Onde é que o ministro Paulo Guedes estava? Ah, meu Deus do céu. Não dá vontade de rir. Desculpe mais uma vez. Esse cara endoidou de vez. Só pode ter sido. Desculpe mais uma vez. Obrigado.